E aí, galera! Hoje estamos com mais um vídeo agora com um jogo novo no canal chamado Trail Makers. Mano, esse jogo, meus amigos, muito doido, velho! Eu vou dizer logo de início. Baixei o jogo sem... sem muita expectativa, nem nada. Baixei ele lá, os desenvolvedores me cederam a Kay. E aí, eu fui jogar o joguinho. E, mano, que doideira. O jogo é de corrida e eu vou mostrar... E, mano, pode parecer que... Mano, jogo de corrida, não sei o que... Nossa, cara, não sei o que e tal. Pô, jogo de corrida... Mano, eu nem gosto de jogo de corrida, mas esse jogo aqui é muito louco. Muito doido mesmo. A gente vai jogar aqui num jogador. Eu vou continuar a minha expedição. Basicamente, então, você tem, tipo, umas missões que é dividida em várias partes. E você vai passando ela. Só que o mapa, apesar de você entrar em uma corrida, tipo um rally, ele é mundo aberto. E existem vários itens escondidos, coisas que você pode explorar e tudo mais. E você vai fazendo meio que sua trilha, seu caminho. Por isso se chama Trail Maker. Fazedor de trilha. Faça sua trilha. Enfim. Você tem que arrumar o seu caminho. E, de vez em quando, você vai deparar com alguns desafios no meio da trajetória. Que você vai ficar de explorar o mapa pra conseguir outros itens e outros recursos pra melhorar seu carro, pra conseguir passar. Então, aqui estamos, nosso querido carrinho. Vou mostrar pra vocês, ó. Esse é o meu carro até o momento. Quatro rodinhas. Ele tem um motor grande, que chama o motor bruto, que é esse da frente. O jogo tá português. Português, mano. Você tem noção do que é isso? Um jogo português, cara. E tem três motores mais fracos atrás. Eu vou dar uma volta aqui. Vou voltar aqui atrás. Porque aqui tem como eu meio que mudar o meu carro. Certo? E aqui tem como eu meio que modificar do jeito que eu quero. Na verdade, você pode modificar o carro em qualquer momento. Mas eu vou modificar ele aqui. Bem, eu não tenho... Eu tenho um núcleo sobrando. O núcleo, galera, basicamente o núcleo de energia, é o recurso pra você construir motor. Pra você construir, por exemplo, estrutura, né, bloco, chassi, lataria, você não gasta recursos. Só que pesa. Tudo pesa. E de acordo com o peso, obviamente, vai ficar mais difícil. Você submorre e tal, né, a potência diminui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar alguns motores. Eu vou tirar um motor aqui. Ah, não. Mentira. Eu só tenho um. Ah, tá. Não. Então, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou tirar dois motores e vou colocar um bruto. Só que esse bruto, ele... Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês como é que ele é. Eu vou rodar ele um pouquinho, só pra o negócio dele ficar pra trás, assim, ó. Não, mentira. Eu vou deixar pra frente mesmo. Pode ser assim. Beleza. Tá ótimo. O que que acontece? O motor bruto, ele é muito mais pesado do que o outro. Que o leve, o leve pesa 9 quilos. Esse aqui pesa 50, tem 60 quilos. Só que ele gera mais que o dobro de potência. Esse aqui já é 3.900 de potência. O outro gera 1.600. E tá um aviso muito grande ali. Ele explode, tá? Dependendo se ele tiver uma porrada muito grande e tal. Só que como no início eu não tenho muita estrutura e tal pra colocar, Tá? Eu uso esse aqui mesmo, tá? Eu tô vendo aqui também que eu coloquei o negócio meio que voando. Mas agora tá certinho. Tá de boa. O da hora é que o bagulho, o coletor de ar dele tá pra frente aqui. De um jeito que, mano, nem pega, né, ar. Não sei se isso tem problema. E o foda também é que vai ficar desbalanceado o carro. Porque tá com um motor muito pesado do lado e um pequenininho muito leve do outro. Então ele vai ficar desbalanceado. Mas vamos ver o que que vai acontecer aqui, tá? Eu não sei. Além disso também eu tô vendo que tem um problema nesse carro. Que é o eixo dele do meio, tá? A roda. Do meio não, né? Do... O traseiro. Então eu vou passar as rodas pra trás, tá? Um pouco pra trás. Porque quando ele cai, ele tá batendo a bunda e quebra. Então eu vou passar ele pra trás aqui e pronto. Esse aí é o nosso... O nosso carrinho. E agora vamos lá. Tem uns acessórios, tem um monte de coisa. Mas eu não tenho quase nada desbloqueado. Tem uma bandeira, né? Aqui. Vou tentar ver se eu coloco uma bandeira aqui, então. Vamos ver onde que eu vou colocar essa bandeira. Eu acho que eu vou colocar ela aqui, ó. Exatamente. É uma bandeira do quê? Não sei, mano. Mas tá uma bandeirinha aí muito louca. Beleza. E a parte principal, obviamente, é o cockpit, né? O meio aqui do carro. Eu tô quase colocando mais um, mais uma roda aqui. Mas eu vou ver como é que vai ser assim. Porque eu acho que ele vai ficar muito pesado no meio. Vai quebrar no meio muito fácil. Eu tô sentindo isso. Mas enfim, vamos lá. Então você constrói o seu carro com os recursos que você acha no mapa. Você vai achando essas peças de motor novo e tal. Mano, eu achei muito fenomenal isso. E, bem, vamos lá. Vou entrar dentro do carrinho e vamos testar essa jossa. Mano, ele tá bem forte. No início, ele começa com um motor fraco só. Ele chega só no máximo até 60, 70 quilômetros. Agora ele tá chegando a 125. Aqui eu tenho que controlar ele no ar. Nossa senhora! Acho que tá um pouquinho pesado, né? Mas tudo bem. Não tem problema você morrer, galera. Você não perde progresso nem nada. Vale a pena dizer que o jogo está em early access. Então, tipo, ele não tá pronto nem nada. Mas o bagulho que eu precisava de pegar ali, eu já peguei. Então vaza. E além disso também, se você, tipo... Opa, eu vi ali que tem um parafusinho ali, hein? Mano, essa bandeirinha em cima tá parecendo muito que esse cara de rally mesmo, tá ligado? Que esse bug. Vamos pegar ali aquele parafusinho. Ó, o meu objetivo é chegar lá na frente. Eu não sei se vocês estão vendo, mas tá uma marca ali do esqueminha ali. Eu tenho que ir. Fudeu, fudeu. Nossa! Fudeu o caralho. Nossa, meu... Nossa senhora, senhor. Aqui, ó. Quando acontece isso aqui, é só você apertar R. Aí você meio que conserta. Se você perder algum pedaço que tem como, você cai perto da roda. Aí você faz isso aí que você consegue reconsertar o carro sem nenhum problema. Ah, bloquei um novo bloco maior. 4 por 8. Nossa, muito grande. O que é isso aqui? Tá falando que tem peixes por aqui. Tá, eu não vou entrar aqui e morre, tá? Ó, meu amigo. Nossa senhora, tá difícil de controlar esse carro, velho. Tá com muita tração. Tá louco. Eita, porra. E pior que o motor tá do lado ainda. Ele fica pesando mais de um lado. Bora. Eu preciso de mais um negócio de energia. Eu posso explorar o mapa. Vamos dar uma explorada. Ó, a mola de suspensão. Caramba, que top. Tá, calma. Mano, essas caixas não é uma coisa boa. Pergunta. Dá pra quebrar elas. Isso, parabéns. Eu morri ainda por cima porque o peixe me pegou. Eu acho que se eu tivesse voltado antes do peixe me pegar, eu teria sobrevido. Aí você volta no checkpoint, né? Não é nada muito punitivo, digamos assim. Mas, às vezes, o checkpoint fica muito longe aí. Você vai... Vai ter que andar um pouquinho pra chegar onde você tava. Enfim, vamos voltar. Não, mentira. Aqui, ó. Tem um caminho aqui, mano. Ele costuma ter uns caminhos meio escondidos. Ele costuma ter uns itens, cara. Aqui, ó. Tá vendo? Tem coisa aqui, velho. Tá, pô. O que que eu peguei? Parafuso. Ó. Tinha umas bombas, você viu? Pô, caiu umas bombas. Tá. Tem alguma coisa pro lado de cá. O que que é isso aqui? Já tentou adicionar mais jato? Jato? Eu tenho jato? Deixa eu ver. Caramba, o des travessa, pô. Ah, não. Não tem jato, não, cara. Pô. Pô. Você tá zoando comigo? Tá. Mola... Ahn... Ele pode dar o que observa impacto e facilita dirigir superfícies irregulares. Mano, vamos tentar colocar essas rodas. Essa suspensão. Imagina eu que a suspensão coloca na roda, né? É tipo um... Um bagulho. Imagina eu que também vai ficar bem mais alto o carro, tá? Ah, ele precisa de ser colocado em... Em regiões... Tipo, tem que ser maior, fraga. Ah, entendi. Não. Então, beleza. Acho que eu vou colocar essa aí, então. Essa aqui pode sair. Obviamente. E... Enfim. Esse eixinho aqui também pode sair. Porque esse é o seco, né? O eixo seco. É, na verdade eu não preciso... Ah, eu preciso sim. Eu preciso de alguma coisa aqui pra dar sustentação, tá vendo? Então aqui, ó. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou colocar um... Um bagulhinho aqui. Só pra dar... Só pra ter onde segurar, tá vendo? Porque aqui não tem um motor pra segurar. Tá, ok. Então, imagino eu que... Ah, não. Aqui, ó. Calma aí. Tá errado aqui. Isso. Imagino eu que assim tá bom. Dá pra colocar os pneus aqui? Dá. Tranquilo. Ah, moleque. Agora nós estamos... Estamos com suspensão, moleque. Mano, esse aqui tá meio errado. Não, tá? Não, tá certo. E o... O carro não ficou tão mais alto que eu tinha imaginado. Parece que ficou um pouco mais alto, mas na verdade não ficou não, tá? Eu acho que tá meio errado isso aqui, não tá, não? Se a minha suspensão aqui der pra cá. Isso, exatamente. De resto, eu acho que tá de boa, né? Deixa eu conferir, senão vai dar merda. Tá, ok. Eu acho que tá sim. Vamos ver. Vamos ver se facilita. Não tá virando? Ah, já sei porque que não tá virando. Eu tenho certeza. Eu sei porque que não tá virando. É que eu preciso do outro eixo. Porque o eixo, ele faz a roda girar. O que faz todo sentido. Biológico. E mecânico. Então eu preciso do eixo, tá? Ok, deixa eu vir aqui. Eu preciso desse... Articulação, tá vendo? Articulação direcional. Faz todo sentido. No caso, eu poderia, por exemplo, colocar articulação direcional só lá na frente, tá? Isso faz sentido. Porque se você for pensar num carro, só os pneus da frente que viram. Os atrás não. Só que como a gente tá falando de um carro off-road, meu querido. Se os de trás virar, é bônus, tá? Porque dependendo das circunstâncias que você tá, talvez seja interessante você virar os de trás, entendeu? Por exemplo, se os de trás estiverem dando contato e os da frente não, né? Se você estiver atolando, por exemplo, é bem bom isso, tá? Tração nas quatro. Então, enfim. Vamos lá. Colocar essa bodega aqui. Mano, sai. Sai. Ok. Então, colocamos de novo. Nossa senhora. Mano, o carro virou a aranha, velho. Tá, porra? Caralho, tá muito doido pra ter isso aqui. Nossa, mas eu tô sentindo que ele vai ficar muito fácil de... Caralho, velho, que doideira. Nossa. Que porra é essa? Acho que é porque eu coloquei nas quatro. É, não, tá certo. Mano, mano. Eu tô fazendo é burrada. Se eu coloco direcional nas quatro, ao invés dele virar, ele vai ir reto. Porque os dois pneus vão virar no mesmo ângulo. Mesmo ângulo e vai ir reto. Eu tô ficando noiado, galera. Desculpa. Por favor, engenheiros mecânicos, não me matem. Meu Deus, velho. Eu tô na Disney, mano. Puta merda. Se tivesse alguma maneira, tipo assim, ativar e desativar as articulações, né? Tipo, ativar as de trás, depois ativar as da frente. Aí seria bom. Aí, ó. Agora tá de boa. Voltamos ao normal. E ficou realmente melhorzinho pra pilotar. Mas ele ainda continuou com muito torque, mano. Tá? Tipo, nossa. O bagulho sai derrapando que nem um doido, mano. Peraí. Tem alguma coisa aqui. Vocês tão vendo? Ah. Buzina quadrada, mano. Pra que que serve a buzina, mano? Só pra buzinar mesmo de boa, assim? Opa, eu vi ali que tem um parafuso, hein? O parafuso libera coisas. Tá, deixa eu botar essa buzina. Vamos ver como é que é. Acessórios, imagina. Buzina. Buzina quadrada. É a quadrada. Olha o motor. Vocês tão ouvindo o motor quente estralando? Tá, clac, clac, clac. Que massa, cara. Ô, eu tô achando esse jogo muito foda, velho. Sério mesmo. Eu achei esse jogo muito top. Vamos lá. Como é que buzina? Quero buzinar. Eu botei a buzina, mas não sei buzinar. Beleza, sim. Cara, eu tô com a impressão que eu tenho que subir aqui, hein? Meu Deus, é muito difícil controlar esse carro. Puta que pariu. Apesar de que a suspensão, de fato, ajudou um pouco ao carro ficar mais estável. Mas, meu Deus. Acho que eu devia deixar esse carro menos largo, velho. Eita, o que tem aqui? Eu não fui, não. Eu não fui ainda, não, cara. Acho que é por aqui, né? Tá, vamos lá. Aqui, ó. Aí você acha esses morrinhos, mano. E o problema tá... Nossa! Caralho, meu irmão. Foi só um... O pior é que ele tá muito pesado no centro, certo? Então, por exemplo, se eu caio de uma vez... Aí, ó. Tá vendo? Ele tá muito pesado. Tá muito pesado. No caso, eu acho que vai ser muito bom eu colocar, tipo... Eu não preciso nem de eixo, exatamente, no meio. Nem de suspensão. Eu só vou colocar umas rodas aqui no meio, certo? Aí você pergunta, mas... É só pra meio que... E caso cair... O centro do carro não fazia isso aqui no chão. Bum! Entendeu? E meio que partir. Só pra isso. Olha lá, que doideira. Vamos ver se dá. Ó! Olha lá, quebrou uma roda. Aí não tem problema, não. A gente só reconcerta aqui e já era. Parece que ele ficou um pouco mais estável também, né? No final das contas. Nossa, ele ficou muito mais estável com esse pneu. Porque como ele tá sempre pra frente, né? Então ele meio que centra um pouco o carro. A tendência é sempre ir pra frente. Apesar de que as de trás também é pra frente só, né? A estabilidade melhorou bastante quando tem alta velocidade. Essas rodinhas aí. Opa! O que tem aqui? Esse aqui eu passei, não passei? Nope! Primeira vez que eu passo aqui. Vamos ver. Ó! Agora aguentou, hein? Nossa senhora! Para de rodar, meu filho. Agora de fato aguentou, mano. Meus parabéns, senhor. Yep! Nossa senhora! Calma. Cuidado com plantas explosivas. Existe planta explosiva? O que que é, mano? Isso é alguma coisa ali? Não sei. Saiu as fumacinhas muito loucas, né? Tá, calma aí. Eita, tem um parafuso ali. Calma. Eu preciso de achar mais energia pra colocar mais motor. Tipo, pra ficar o equilíbrio melhor, sabe? Porque tá bem errado isso aqui, você sabe, né? Tá um motor muito forte do negócio ali. Mano, é aqui onde chega? Acho que aqui é o final. Não, mentira. O final é ali, ó. Tá, então vamos passar aqui. Calma aí. Deve ter alguma coisa pra lá de cara. Ô, zerinho! Alto zerinhos. Calma. Isso. Progresso saltado. Com certeza tem alguma coisa. Opa! Aqui eu achei. Núcleo de energia! Ah, finalmente! Caramba! Agora o cara vai... Talvez a instabilidade dele também esteja por causa do centro de gravidade, né? Tá bem zoado. Agora vai ficar um pouco melhor. Não que seja perfeito, tá longe disso, mas... Ah, eu tô esquecendo aqui de tirar esse bloco aqui, ó. Agora o motor vai no lugar aqui. Foi feito pra você, meu querido! Esse lugar... Aí, ó! Agora tá certinho. O carro vai ficar mais potente, obviamente. Não sei se isso é bom ou ruim, né? Mas tudo bem. Porque ele já tá potente pra caralho. Ó! Tem alguma coisa aqui. Calma aí. Mano, tá vendo que o tanto que é importante explorar o mapa, eu poderia ter passado ali atrás. Que isso? Motor a jato bruto. Ok. Mano, tem alguma... Véi, tem um monte de parafuso, véi. Olha o tanto de coisa que... Nossa! Como é que eu vou entrar aqui, cara? Acho que eu já sei. Calma aí. Acho que eu já sei aqui, ó. Aqui, ó. Saca só o que eu vou fazer. Eu vou excluir o motor, aí você fala... Cara, mas por que você exclui o motor? Calma. Porque eu vou construir outro carro. Esse outro carro, meu... Ele vai ser basicamente o quê? Ele vai ser um cockpit. Certo? Cockpitzinho bonitinho. Com... Um bagulhinho desse aqui. E um motorzinho. Exatamente. E, obviamente, ele vai ter algumas rodinhas. Mentira. Véi, essas rodas deviam ser no meio, né? Se eu conseguisse botar uma roda no meio... Será que isso aqui consegue passar ali? Eu não sei. Eu acho que não tem gravidade. O centro de gravidade não vai permitir ficar só com duas rodas. Tipo, uma moto. Mas não tem problema, mano. Vamos ver aqui. Se eu conseguir chegar lá, tá ótimo. Caralho, véi. Tá. Eu acho que eu consigo, sim. Calma aí. Só que eu vou ter que reposicionar ele aqui. Calma. Volta pra cá, meu filho. Isso. Vou selecionar esse negócio. Calma. Ó, vocês vão ver, galera. Tanto que isso aqui vai funcionar. Ou não. Ou não. É, na verdade, aqui eu vou ter que mudar mesmo. Eu vou... Não! Eu não queria fazer isso. Pronto. Agora ficou top. Agora ficou top. Agora eu coloquei uns eixozinhos pra conseguir virar. Só que o negócio é o seguinte. Não adianta nada eu colocar o eixozinho pra virar se eu não consigo mudar a direção dele, né? Desculpa de novo, meus queridos engenheiros mecânicos. Ó, calma aí. Calma aí que tá quase indo. Vocês estão vendo aqui? Calma, calma. Meu Deus. Nossa. Nossa, aí sim. Tá, porra. É, fudeu, fudeu. Galera, pronto. Agora eu não tô botando tanta fé, porque os pneus da frente vão ficar fora. Mas se os de trás estiverem com tração do motor, acho que ainda dá pra ir, tá? Então vamos lá, ó. A gente fez uma motinha, né? Os pneus da frente é só pra direcionar mesmo. Meu Deus. Meu Deus, senhor. Calma aí. Mano, eu acho que eu vou ter que ir, tipo, muito rápido, tá ligado? E, tipo, entrar lá muito rápido. Não sei não, mas eu acho que eu tô vendo isso. Não. É, eu acho que deu meio errado. Foda que agora eu tenho que voltar lá, né, mano? Meu senhor. Velho, e esse motor é muito ruim. Meu Deus, olha a velocidade do motor, galera. Não, sério. Olha o tão rápido que esse motor é. Eu acho que nem dá, velho. O que é a nota que eu tenho aqui, ó? Eu tenho que, eu tenho que... Nossa, não dá, não, né? Motor não tem potência. Calma aí, vamos ver se tem como eu meio que dar spawn no outro carro aqui, né? Talvez dá. É, dá aqui, ó. Ah, não, mas esse aqui é o blueprint do meu antigo. Não, esse aí tá muito ruim. Tá muito velho, mano. Porra! Tá de zoeira, hein? Acho que eu vou ter que refazer o carro antigo, tá? Enfim, eu acho que eu vou ter que reconstruir mesmo. Não tem muito o que fazer, não. Não tem muito... Ó, tem como exportar o bagulho. Hum. Tá. Como é que eu boto ele aqui? Ok, isso. Ah, ele foi. Tá com um motorzinho aqui, apesar de tudo. Tá, eu queria excluir você, meu cidadão. Não é por nada, não. Você foi muito falho, velho, na vida. Agora você não, meu senhor. Você tá bem de vida. Então eu vou... Nossa, ainda tem esse motor aqui muito louco, né? Que tem um jato. É... Eu vou reconstruir ele, tá? E vamos ver, mano. Vamos ver como é que isso aqui vai ficar. Galera, fiz o carro mais doido do planeta aqui, velho. Olha esse fodendo carro, velho. Ó, basicamente ele tem um... Ele tem um a jato. Ele tem um motor a jato, tá? Acredite se quiser. Ele tem. Não só isso, obviamente. Mas... Ele tá com dois motores... Grandes também. Um step ali do lado, né? De que ele ir pra segurar, né? Nos impactos. E, além disso, ele ficou um pouco mais alto, né? E o motor dele eu deixei um pouco mais alto também, virado pra trás, tá vendo? Ó, é. Funcionou, aparentemente, né? O esqueminha ali que eu quis fazer. Tá. Eu vou... Eu vou tentar passar a fase. Acho que eu não vou ir lá buscar aqueles bagulho, não. Mas, enfim. Eu não sei se tem como voltar depois, mas... Cipá. Cipá. A gente vê depois esse negócio. Tá. Eles tão falando pra adicionar jato. Ah! Entendi como é que usa, porra. Eu não sabia como é que usava. Agora eu sei. Você aperta espaço, o bagulho sai voando que nem um avião, mano. Cipá tem como fazer até avião nesse jogo. Não, olha isso, mano. Ah, acabou. Nossa senhora. Pouso perfeito. Tá, tem alguma coisa ali em cima. O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Tem algumas coisas aqui. Mano, olha essa fumaça, né? Aí você imagina o tanto que você tem que consome. Tá, tem um núcleo de energia, muito bom. E deve ter mais algumas coisas escondidas aqui. Eu vou te falar a verdade, viu? Olha pra você ver. Mano, o mapa é muito grande. Pior que não tem um mapa mesmo, né? É fácil você ficar perdido, cara. Muito fácil. Tem que ter um senso de posição muito bom. Aqui não tem um mapa não, velho. Só vai explorar. Eita, o que é isso aqui? O que tá rolando aqui, senhor? Hã? O que é isso aqui? Ah. Eu acho que se eu entrar aqui, eu morro. Tá, entendi mais ou menos como é que é o esquema aqui. Tá. Eu vou ter que passar aqui no meio dessas... Esses dois aqui, ó. Vamos, filho. Sai. O foda é... Sempre vem outro atrás, né? Então... Consegui. Vitória. Nós. Mano, tem uns bichos aqui, velho. Será que dá pra topar esses bichos? Tá, porra. Eita, caralho. Que isso, moleque? Mano, os bichos são uns tatu-bola, velho. Tá, eu desbloqueei troll. Não sei exatamente o que isso significa, mas tudo bem, senhor. Tem alguma coisa aqui, calma aí. Parece que tá aqui atrás, na verdade. Que isso, velho? Tá... Meu carro tá muito doido. Que porra é essa? Eita, cuzão! Roda de monster truck. Mas que porra é essa? Parece um bully fervendo. Ah, peraí. Nossa. Os caras tão quebrando meu carro todo. Vamos vazar daqui. Nossa! Sobreviveu. O cockpit ficou inteiro, velho. Tá. Vamos voltar pra cá. A gente vai ter que pular de novo. Ok. Ok, senhor. Deixa eu ver essas rodas. Não, fiquei curioso, mano. Fiquei curioso mesmo. Essas rodas novas. Roda de... Nossa senhora! Nossa! Nossa! Como é que isso fica, velho? Não, com essa roda aí eu não preciso nem desses do make, não. Mas eu vou deixar só por emergência. Caso, tipo, quebre as rodas, né? Vai saber. Nossa! Nossa senhora! Vai ficar lá na lua! Agora. Nossa! Mas deve que vai ficar bem mais lento, né? Que deve ser pesado pra porra. É, de fato. Ele ficou mais lento. Só que eu tenho jato ainda, né? Então lugares que eu preciso de propção, eu acho que o jato ainda resolve. Resolve o caralho, velho. O bagulho foi direto pra água. Não vai rolar, não, mano. É muito pesado. É muito pesado. Deixa eu ver aqui. A roda em si não é tão mais pesada, mas... Ela pesa uns bons quilos a mais, né? Mas... É... O eixo fica mais pesado, né? De rodar, então... Fica tudo mais complicado. Apesar de que deve ter um torque dos infernos, mas... O que que adianta, né? Eita, porra, calma, senhor. Vamos. Assim, ó. Assim daqui é boa. Bagulho e voa. Voa que voa, cara. Nossa, meu cara sobreviveu. Meu cara sobreviveu, velho. Moleque, ele sobreviveu mesmo. Dá pra spawnar ele aqui de novo? Dá, né? Obviamente. Ah, já era. Perfeito. Ha, ha, ha. Que massa, cara. Não, vamos passar de fase. Vamos passar de fase. Esse jatinho é muito louco, velho. Passamos. E, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Mano, esse jogo é muito doido. Aí aparece meio que um resumo, né? Peguei só 10 de 40 parafusos. É muita coisa escondida. Os mapas são muito grandes. Peguei 2 de 4 núcleos de energia. Ou seja, núcleo de energia... Mano, é muito importante porque você bota mais motor, né? Pra opção e tal. Eu peguei 5 de 12 blocos. Então, tipo, eu peguei pouca coisa porque eu não explorei mesmo e tal. Mas, cara... Esse jogo é muito doido. E, se eu não me engano, tem como voltar nos mapas, tá? Então, tipo, eu posso meio que voltar mesmo se eu quiser, ó. Quer ver? O mapa é livre. Então, eu posso vir aqui, ó. E voltar e continuar explorando, né? E tentar pegar o que eu não peguei. Mas, enfim. Eu vou encerrar por aqui, então. Se vocês gostaram, por favor. Se inscreve no canal e deixe seu like. Ative seu like. Se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo na página do Facebook. Até na descrição. Dicas construtivas e sugestões. Deixem nos comentários que isso é muito importante. E é isso aí, galera. Muito obrigado mesmo a todo mundo. Valeu. Até a próxima. Fui.